Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os futuros ministros do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniram hoje à tarde aqui em Brasília. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre a agenda definida para os próximos 100 dias. Foi um material preparado pela transição. Esse documento, ele é um guia para o processo de transição e para o novo governo. Aqui nós estabelecemos a página 6, a agenda de governo de agora até os próximos 100 dias. Nós teremos uma série de ações que vão ser noticiadas logo depois da posse. E nós vamos ter controles a cada 10, 30, 45, 60 e 90 dias. De tal forma que todos aqueles compromissos que o governo vai assumir, eles serão entregues à sociedade brasileira nas mais variadas formas. Esse material que está aqui, ele tem como objetivo ser um guia para o governo que está se instalando e uma resposta a todos aqueles que falavam que aqui a gente faz coisas de improviso. Ninguém trabalhou com improviso. Nós trabalhamos com pesquisa de maneira silenciosa, com o único objetivo, entregar aquilo que a sociedade brasileira espera da gente. Um governo sério, honesto, voltado para as pessoas, enxuto e buscando ter algo que há muito tempo o Brasil não tem. Um governo que verdadeiramente sirva aos brasileiros e às brasileiras e não se sirva da nossa sociedade. Ainda de acordo com o futuro chefe da Casa Civil, cada ministro apresentou no mínimo duas propostas para reduzir a burocracia e gerar economia aos cofres públicos. Elas serão analisadas por Bolsonaro nos próximos dias e, em seguida, apresentadas à sociedade. As mudanças vão ser finalizadas com cada pasta já no primeiro mês do governo. Nós precisamos fazer sobrar recursos num governo que tem, está no orçamento aprovado este ano, R$ 129 bilhões ou R$ 139 bilhões de déficit previsto para o próximo ano. O que é isso? É gastar dinheiro além do que arrecada. E a gente tem que ter um governo que faça como as famílias fazem. Se não dá para trocar o tênis, não troca o tênis. Se tem que apertar o cinto, aperta o cinto. Se tem que negar o vestido para a filha, a gente tem que negar o vestido para a filha. É isso que esse governo vai fazer. Para quê? Para ter saúde melhor, para ter educação melhor, para ter segurança na rua. Antes da reunião, pela manhã, os futuros ministros do governo Bolsonaro participaram de uma aula sobre governança na Escola Nacional de Administração Pública, que é vinculada ao governo federal. Também estão sendo capacitados os secretários executivos das 22 pastas ministeriais. No dia 1º de janeiro, data da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, haverá mudança na defesa aérea e no controle de tráfego aéreo em Brasília. O planejamento prevê a criação de áreas de exclusão com três níveis de restrição, em que só aeronaves autorizadas vão poder sobrevoar. A Operação Posse 2019 não trará impactos para a aviação comercial. A expectativa para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro, é reunir até 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Para garantir a segurança no evento, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as Forças Armadas também terão forte atuação no dia da posse. O esquema de segurança montado pela aeronáutica compreende três áreas, onde apenas aeronaves autorizadas poderão sobrevoar em um raio de 130 quilômetros a partir da Praça dos Três Poderes. Na área vermelha, que compreende um raio superior a 7 quilômetros, o sobrevoo será proibido. As únicas exceções serão o helicóptero, que fará as imagens da posse para as emissoras de TV, e um drone da Força Aérea, que vai prover imagens para estruturas de inteligência e de segurança. E é esse perímetro que as aeronaves desconhecidas vão estar na mira dos mísseis antiaéreos. Já na área amarela, com raio de 46 quilômetros, que abrange o Aeroporto Internacional de Brasília, o sobrevoo só será possível com a coordenação e autorização da FAB. Nesta área, estão previstos os voos de chefes de Estado e autoridades. Por fim, a área branca, com raio de praticamente 130 quilômetros, onde não será necessário requerer autorização, apenas o plano de voo. Toda fiscalização será feita através de uma sala de controle no COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais, com informações em tempo real. E essa área vermelha, se alguma aeronave tentar passar por todas as áreas, não for interceptada por um caça da Força Aérea e conseguir adentrar, ela vai ser engajada com o armamento de solo, que são os nossos mísseis. Esse esquema de segurança para gerenciar o fluxo do tráfego aéreo não é novidade no Brasil. Ele já foi adotado pela Força Aérea Brasileira em outros eventos realizados no país, como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+, 20, realizada em 2012, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos foram bem-sucedidos e utilizaram o protocolo internacional. Além dos mísseis teleguiados, as aeronaves caça F-5M, A-29, H-60, H-36, RQ-900 Hermes e o C-98 Caravan estarão prontas para serem acionadas se alguma aeronave descumprir as restrições. A FAB assegura que durante o esquema de segurança, que vai durar todo dia 1º de janeiro, nenhum voo comercial será afetado. A malha aérea vai ser mantida conforme já a regularidade dela. É lógico que as equipes estarão sendo reforçadas para que todo esse fluxo possa acontecer de forma natural, logicamente atentando as medidas de segurança que estão sendo aplicadas também para o evento. 11.600 unidades do programa Minha Casa Minha Vida vão ser entregues até o final do ano nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Em Aparecida de Goiânia, em Goiás, 832 famílias já receberam apartamentos do programa e vão começar 2019 de casa nova. O programa de Habitação Popular oferece condições de financiamento mais atrativas para as famílias de baixa renda. As faixas de financiamento e taxas de juros variam conforme a renda e atendem famílias que recebem até R$ 7 mil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí